Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão do lado daí? Gente, vou gravar vlog pra vocês hoje, mas hoje é dia de fazer bastante coisa aqui em casa. Não vou sair, eu acho. Às vezes eu gosto de gravar vlog quando eu saio, às vezes eu gosto de gravar vlog quando eu tô em casa, eu sou meio indecisa. Mas, vamos lá, gente. Vou começar a gravar pra vocês, tem algumas coisas pra fazer. Eu teria que tomar café, gente. Agora é só que já são, já é tarde. Eu não acordei agora, só que ainda não tomei café. Já são nove e meia da manhã, mas daí não sei, tá meio tarde pra tomar café. Eu acho que eu só vou tomar um nescau. Isso mesmo, só vou tomar um nescau. E vou aproveitar, gente, que temos o quê? Sol, 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 pra lavar roupa, gente. Porque dona de casa, quando fica um mês em chuva, como tá aqui em Vitória, aí quando faz sol, a gente só pensa na roupa que a gente tem que lavar. Então eu vou buscar as roupas que estão lá no andar de cima e também vou lavar. Então bora lá acompanhar meu dia. Gente, eu tô aqui, ó, tomando meu nescau. Eu sou muito emocionada com causas animais, assim. Principalmente depois que eu tive o Canela e a Pérola na minha vida, isso aflorou muito mais, assim. Então hoje pra mim é muito difícil eu ver cachorros e pets, mas principalmente cachorros que passem necessidades ou que estejam em sofrimento. Então eu ajudo uma instituição, um abrigo aqui em Vitória, que chama Patinhas Carentes. Tem eles no Instagram, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou deixar pra vocês o arroba aqui embaixo. E esse sábado vai ter o Natal Animal deles. E aí, gente, eu quero levar pra eles algumas doações. E aí cada um, ó, eles têm... Vou tentar mostrar pra vocês. Eles têm, ó, várias pessoas. Pessoas não, cachorros. Vários cachorros. Essa é a Lisa, essa é a Bravina, essa é a Acta, Aquila. Então assim, eles têm vários, ó. Vários, vários, vários. Lá no Facebook tem mais de 90 cachorrinhos. Então a gente escolhe um cachorro e aí eles têm vários kits, por exemplo, sabe? Que nem aqui, ó. É kit 1, é 1kg de ração, 2 latas de patê e petiscos. Aí o kit 2, é 2 latas de patê, vermífugo, shampoo e uma manta pra eles dormirem. Uma toalhinha ou um lençol ou uma manta pra eles dormirem. Aí o kit 3, que é o que eu vou presentear à Lisa, é 2 latas de patê, biscoito para cães e vermífugo até 10kg. Então, por exemplo, assim, cada cachorro tem os kits. E aí eu ia com uma amiga agora sábado e ela não vai poder ir. Então eu vou. Não sei se o Bruno vai comigo. O Bruno, ele não... Eu também não gosto, assim, de ir em lugares... Porque a gente vê cachorro abandonado, cachorro em sofrimento. Mas é Natal e a gente vai lá pra dar os kits. Então os cachorrinhos vão estar todos lá. A gente pode dar carinho, abraçar. E aí eu tô mandando mensagem pra todo mundo no meu WhatsApp, pra minha mãe, pra Fer, pra uma galera, assim, falando Cara, deposita 50 reais pra mim que eu vou comprar mais kits pra esses cachorros. Então, assim, mais ou menos cada kit dá uns 50 reais. Aí minha mãe já depositou 50 pra mim. A Fer depositou também. Até a Betina vai me ajudar. Mandei pra uma galera, pra um monte de amiga minha. Porque, assim, eu me comovo muito. Então eu quero ajudar ao máximo. Tem outros kits, como coleira, brinquedo e tal. Mas eu quero ajudar com ração e com remédio, principalmente. Porque eu sei que eles precisam muito nesses abrigos. Então, gente, ai... Já, já... Só vou começar o vídeo falando pra vocês que realmente eu me emociono, assim, com essas causas. E que eu quero gravar vlog no sábado também, levando as coisas lá pra eles. Então, fiquem de olho aí no canal que vai ter tudo. Então, fiquem de olho aí no canal que vai ter tudo. Temos uma mocinha desmaiada. Ei, minha princesa. O que aconteceu? Tá peguiça, deitada aí, numa toalha? E o que aconteceu? Conta pra mãe. Conta pra mãe o que eu tava vendo com essa vida. Ei, muitas preocupações, filha. Muitos boletos pra pagar. Vem aqui. Ai, vem aqui, minha leitora. Minha leitora, me conta. Conversa, caramba. Meu Deus. Ai, que pesada, mãe. Vem, vem. Conta pra mãe. Conta pra mãe. Meu Deus, pera, eu não consigo te pegar no colo. Conta pra mãe. O que que tá havendo? O que que aflige o seu coração, filha? Me conta. Ó, perereca aberta lá pro pessoal. Escolha essa pepeca. E escolha essa pepeca que ninguém precisa ver. Quais são as suas preocupações de hoje? O vizinho que bateu. Ó, o canelinha. Vai lá ver. Vai, filho. Vai, vai lá ver. Quais são as suas preocupações, minha filha? Conta. Ai, mãe. A minha preocupação é que eu queria comer o dia inteiro. E não dá. Porque você me dá comida duas vezes por dia. E eu queria comer seis. Essa sua preocupação. Uma preocupação gostosa da minha vida. Gostosa da minha vida. Vocês perguntam por que que eu não fico fazendo isso com o Canela, né, gente? É porque ele não gosta. O Canela não deixa eu afofar assim. Ele sai. A Pérola também não gosta muito. Mas a Pérola a gente manda. A gente manda. O Canela já é independente. O Mano não gosta de ficar afofando, apertando aqui. Aí o Mano vai ali, ó. Canelinha, vem cá, filho. Ele não vem, quer ver? Canela, vem cá, filho. Vem. Canela. Ó, ela fica aqui. Ela fica junto. Diga, eu sou muito companheira, mãe. Eu sou companheira. Ó, fica ali, tomando conta da casa. Né, Canela? Filho. Canela, só? Ah, vendido. Assim você me olha, né? Ó ela. Então eu vou ficar os dois cuidando aqui do quintal pra mãe. Vão? Gente, vocês piscaram e já temos panquecas para o almoço. Na verdade não é que vocês piscaram, é que acabou a bateria da câmera. Então enquanto eu fazia almoço, eu deixei vocês carregando. Temos panquequitas. Eu já tinha feito carne moída. Daí eu pensei, hum, o que eu posso fazer pra aproveitar? E meu gordo é fã de panquecas, não é? Porque estou segurando a barriga. Amor, esquentou o suficiente? Acho que sim. Derreteu o queijo, amor. Então acho que sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar o graúdo. Ele fez um bem gordo. Porque ele errou. Não, eu acertei. Não, você acertou. Mas você colocou o queijo por cima e era por baixo. Ai, amor, acho que precisa de mais um pouquinho. Por quê? Porque o queijo interno não derreteu. Não tem queijo interno, minha vida. É massa aquilo. Eu coloquei queijo em cada um. E não derreteu? Ah, então volta pro fogo. Você quer ele mesmo assim? Você vai pegar e você vai esquentar mais tudo? Não, amor, vai assim. Frescura. Olha aqui, vida. Derreteu sim. Derreteu? Olha ali. Então tá bom. Se derreteu sim. Vamos lá, vamos lá. Gente, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Mas na verdade eu tenho aqui uma pequena reflexão. Mas eu vou falar pra vocês só a noite antes de dormir. Que aí fica como o último recadinho do vídeo. Eu acho que vai ser mais legal. Por enquanto, o que eu fico pensando? Tipo, eu sempre gosto de gravar vlog de rotina. E eu amo assistir vlog de rotina também de outras pessoas. E aí eu vejo o pessoal, sei lá, organizando a casa, limpando. Por exemplo, louça. Louça é algo que tem todos os dias aqui em casa. Então hoje a gente fez panquecas e ficou essa louça aqui. E aí eu fico tipo assim, será que eu mostro pras gurias que eu tô lavando a louça? Mas no vlog anterior da rotina eu também já mostrei. Por quê? Porque louça tem todo dia, né gente? Então às vezes eu fico pensando assim, tipo, ah, será que eu mostro de novo? Será que eu não mostro uma coisa diferente? E aí eu sei que vocês gostam das coisas do dia a dia. Das coisas da vida real mesmo. Então, não sei, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu continue mostrando essa rotina. É, realzona mesmo com coisas, entre aspas, repetidas. Mas não é porque é repetido, é porque realmente tem todos os dias. Então, louça tem todo dia. Organizar um negócio aqui, um negócio ali, dentro de casa é todo dia. Porque rotina, gente, eu trabalho em casa. Então, nossa, que vento. Então, querendo ou não, são coisas que eu faço todos os dias. Então, me diga se vocês gostam que eu continue gravando assim, essa rotina bem realzona mesmo. Ou se vocês querem que eu comece a gravar vlog só nos dias que eu saio, nos dias que eu tenho algum compromisso, ou algo diferente pra fazer, tá bom? Gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo lavar a louça se a louça estiver assim, toda bagunçada. Eu preciso organizar. Então, por exemplo, eu vou colocar todos os talheres dentro desse copo. Aí eu vou juntando todos os talheres que tem assim, ó, perdido. Todos os talheres que tem assim, ó, perdido. Pera aí, que tem que fazer uma acrobacia. E aí eu vou juntando, ó, todos num lugar só. Aí prato com prato. Esse negócio aqui, gente, tem que ir aqui pra trás. Aí, ó. Aí, eu faço assim. E aí depois que tá tudo organizado, vocês devem estar surdos aí já. Aí depois que tá tudo organizado, coisinha por coisinha, daí que eu começo a lavar. Vocês também tem essa esquisitice? Então pronto, gente. Agora eu coloquei talheres aqui, copos, coisas, pratos. Aí agora eu consigo começar a lavar. As panelas eu sempre deixo em cima do fogão por último. E agora sim vai render o trabalho, gente. Porque daí a pia fica livre pra eu conseguir enxaguar, lavar e tal. Agora sim, minha cozinha limpa, gente. Limpinha. Tudo lavado. Agora eu deixo escorrendo até de noite seca. Depois eu só guardo. Vocês também deixam a louça escorrendo? Comentem aqui embaixo se vocês são o time que seca ou o time que só guarda. Gente, eu tava trabalhando no computador, por isso que eu não gravei nada pra vocês. Porque também não tinha muito o que mostrar. Porque agora eu vou pra academia. São cinco da tarde. Eu tenho academia seis horas. E eu vou mostrar pra vocês um vício, gente. Eu tô viciada no negócio. Eu tô viciada nisso aqui, gente. O Bruno comprou um Happy 10. Esse daqui. Ele comprou o tradicional. E a gente fez assim com presunto e queijo. Tipo um sanduíche. Só que só com a massinha Happy 10. Mano, que delícia. Fica tão gostoso. Tão gostoso. Que vocês não fazem ideia. Então ele comprou o fit pra gente experimentar. E também o tradicional. Ontem que eu falei, amor, pelo amor de Deus. Compra mais o Happy 10 porque eu quero. Aí eu vou fazer agora. E eu faço com queijo, presunto. E vou fazer um ovo mexido pra colocar dentro. Pra me dar uma proteína. Pra eu ter bastante força pra ir pra academia. Então, gente. Ai, que delícia. Esse daqui é o fit. Não contém gordura saturada. Baixa o teor de gorduras. Ai, gente. Mas será que é bom o fit? Eu vou esperar pra comer com o Bruno. Agora eu vou comer o tradicional mesmo. Aí você põe na frigideira. Deixa dourar. Vira pro outro lado. E depois recheia do jeitinho que você quiser. Vou fazer e depois eu mostro pra vocês. Não reparem o meu fogão. Que hoje de meio dia eu sujei ele com óleo. Tava fazendo panqueca e errei. Aí ficou óleo no fogão. Vou limpar. Mas olha só. Vamos lá. Fiz aqui meu ovo. Ficou... Nossa, grande até, né? Fiz meu ovo. Tá do tamanho da panqueca. Do Happy 10. Aí eu tô fazendo aqui. Aí depois eu vou passar requeijão, presunto, queijo. E coloco esse ovo dentro. Hum, acho que vai ficar gostoso. Misericórdia o tamanho que ficou esse negócio. Queimou. Não é que queimou. É que ele sempre fica torradinho assim, né? Do Bruno também fica. Então, tudo bem. Podia ter ficado um pouquinho menos. Mas é que eu quis que derretesse o queijo. Tem queijinho aqui, ó. Derretido. Tá vendo? Aí eu tive que deixar mais um tempinho no fogo pra derreter o queijo. Então a próxima vez eu sei que tem que colocar o queijo um pouco antes. Ó, que delícia, gente. Agora eu vou comer. Gente, tô pronta com meu lookito. Tênis, short saia, blusinha. E lá vou eu. Meu Deus. Não sei se tô viva. Jesus! Gente do céu, estou morta, morrida. Meu cabelo tá todo sujo. Ele tava tão limpo, hein? Nossa senhora. Maurício quase me mata. Ainda ele conta tudo errado, que tipo assim... Ele, ah, é 10. Falei, então tá. Então eu vou contar 10. Aí quando ele vê, já tá no 12. Entendeu? Ou ele deixa de contar os dois primeiros e daí no 3 ele começa no 1. Que daí eu faço mais 2. É, quase me mata. E quem for de vila velha, ele dá... Né? Faz aula de personal trainer pessoalmente. Mas quem é de fora, ele dá treinamento online. Vou deixar aqui o contato dele. Aí vocês podem chamar ele no Instagram e tal. Falar aqui a indicação da Tami. Que aí ele dá desconto pra vocês, tá bom? Falar, ah, sou seguidora da Tami, queria uma consultoria e tal. Ele monta treino pra quem, né, tá fora assim, mora em outro lugar. Ele faz toda a consultoria online. Então é bem bacana. Porque ele faz todo o acompanhamento de personal trainer, só que online. Então é bem legal. Mas ele faz treinar, viu? Ele faz treinar. Então agora eu vou tomar um banho, lavar o cabelo. E depois eu quero vir ficar neste sofazito. Assistir minha sériezita. Where's Anatomy. E não tô com fome, né? Porque comi um boi antes de ir treinar. Mas o Bruno tá trabalhando ainda. Então quando ele voltar mais tarde a gente vai comer alguma coisa. Agora eu só quero um banho. E eu queria muito tomar um banho sentada ou deitada numa banheira. E ter alguém só pra lavar o meu cabelo. Porque eu tô tão cansada que eu não tenho força pra lavar o cabelo. Ô Pérola, você tem quatro patas. Você podia servir pra alguma coisa, Pérola. Os cachorros da gente, eles podiam assim servir pra mais coisas do que só existir, né? Tudo bem que eles nos enchem de amor e carinho. Mas cara, a Pérola tem quatro patas. Ela podia lavar meu cabelo tranquilamente. Eu podia treinar a Pérola pra lavar meu cabelo. É algo a se pensar. Gente, sou uma nova pessoa. Tomei banho, lavei cabelo. Agora estou aqui no sofá. E estou resolvendo algumas coisas aqui pelo celular. Respondendo algumas pessoas. A minha pitujinha tá aqui. Quer brincar de bolinha? Vai! Pega, filha! Muito bem! Muito bem, minha menina linda! Vou ficar brincando um pouquinho com a Pérola. Pra ela gastar um pouco de energia. Que esse neném tem muita... Joguei na parede e voltou. E aí depois eu vou assistir um pouquinho de série. Enquanto o Bruno ainda não chegou, gente. Esse menino... Olha! Esse papai tá trabalhando muito esse mês. É mês de fechamento. Então tem muita coisa pra resolver lá na empresa. A gente espera o pai, né filhinha? A gente espera. Então, vamos ficar aqui. Respondendo o pessoal, resolvendo algumas coisas. Depois vocês disserem. Amores, eu vim me despedir de vocês. Eu ia continuar esse vlog amanhã. Mas amanhã eu tenho outra programação. E eu quero ir ao shopping gravar alguns vídeos pra vocês. Então, de qualquer forma, amanhã eu já vou gravar. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. E ah, uma reflexão que eu queria fazer com vocês. Prometo não ser muito demorada. Vou tentar ser breve. Mas uma coisa que eu tenho reparado é que... Deixa eu tentar explicar. Eu tenho percebido que muitos canais de blogueiras. Que tipo assim, que eram blogueiras há muitos anos. Assim como eu sou. Tá migrando muito pra um canal de família. Sei lá, pegando por exemplo a Tassiela Alcoleia. Ela era uma blogueira mais de moda e beleza. Hoje ela é mais focada em família. Normal que isso aconteça. Eu também tô focando muito mais em família. Em relatar as coisas aqui de casa. Do que, tipo assim, vídeos de moda e beleza mesmo. Então isso não é o menor problema. Porque eu acho bem legal até. Eu adoro acompanhar vlogs de família. Mas uma coisa que eu percebo e que talvez eu não me encaixe. É porque eu percebo que a maioria das pessoas assim, que gravam vlog. Eu gosto de gravar vlog pra vocês. E eu quero que o meu canal, ele seja reconhecido como um canal de quem grava vlog. E que divide o dia a dia. Qual que é a diferença de vídeo normal e de vlog? Vlog é dia a dia. É pegar a câmera, mostrar pra vocês como eu fiz hoje. Sabe? Mostrar a realidade. E aí os outros vídeos que a gente faz são outros tipos de vídeo. E aí tem vídeos de achadinhos, etc. Mas vlog é essa realidade. Que a gente pega a câmera na mão, assim, e grava o dia. Então assim, o que eu percebo? Que a maioria das pessoas e dos canais que gravam vlog diário. Pegando o exemplo agora é da Flávia Kalina. A Flávia Kalina, ela é uma pessoa que pra mim foi a primeira pessoa que eu comecei a acompanhar que faz vlog. Que divide o dia a dia de forma praticamente ao vivo e a cores. Porque ela grava num dia, já posta no outro. E assim, 90% dos vídeos do canal da Flávia são de dia a dia mesmo. E eu acho isso incrível. Mas por que que eu às vezes sinto que eu não me encaixo tanto? Porque eu percebo que a maioria das pessoas que gostam de acompanhar vlogs, eles gostam de acompanhar o dia a dia de quem tem criança, de quem tem filhos. Tanto que se você pensar, na maioria das pessoas que faz esse tipo de vídeo, que divide o dia a dia da família e tal, tem filhos, tem criança, sabe? Então a criança deixa o vídeo muito espontâneo. Porque é criança, gente. E às vezes eu sinto que a minha rotina é um pouco mais repetida. A minha rotina é um pouco mais igual, assim, a todos os dias. Justamente porque eu não tenho essa interação com criança. Eu não tenho essa espontaneidade que a criança traz pros vídeos. Que os filhos das blogueiras trazem pros vídeos. E às vezes eu fico pensando, tipo assim, poxa, eu adoro acompanhar, né? Eu acho que a única pessoa, assim, que grava vídeo do dia a dia e que não tem filho... Nossa, deu um maior nó no meu cabelo agora. Que não tem filho, eu acho que é a Bruna Paula, que eu acompanho, tá, gente? A Bruna Paula e a Vanessa Lino. Que são duas pessoas, assim, que eu acompanho e que não tem filhos. Mas de resto, todo mundo tem filho, gente! Meu Deus! E às vezes eu fico pensando, cara, pra que que eu vou gravar meu dia a dia? Pra que que eu vou gravar aqui em casa a minha rotina? Tipo, hoje. Hoje foi um dia que eu praticamente fiquei sozinha. Sei lá, dez e pouco da noite o Bruno ainda nem chegou. Só pra vocês terem ideia. Então eu fico muito sozinha durante o dia. E às vezes eu quero gravar pra vocês. Mas eu também sinto falta de ter interação de outras pessoas no meu vídeo de vlog. Às vezes eu, 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 eu... Acaba enjoando, acaba cansando, sabe? Quando tem outra pessoa, tem mais interação, tem outra, né? Tipo, é totalmente diferente. Então eu queria saber do lado daí. Se vocês acompanham famílias, assim, tipo a minha. Que grava o dia a dia, mas que não tem filho. Que grava mais a rotina da parte adulta mesmo, né? Porque, por exemplo, né? Flávia Kalina tem filho. Tassiela Ocoléia tem filho. A Paloma Soares, que grava vlog e agora tá grávida também. A Gabi Magsan acabou de ganhar, a Manu. Então, assim, todas as blogueiras que eu acompanho tem filho. E eu fico, tipo, crê, 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 entendeu? Eu tô gravando e não sei até que ponto isso é tão interessante pra vocês. Nesse sentido de vlog, de dia a dia, sabe? Então eu sempre falei pra todo mundo que quando eu tiver filhos, é claro que eu vou querer gravar todos os dias. Não só pelo YouTube, mas por mim também. Eu sou fascinada por ter, assim, o dia a dia registrado mesmo. Então, não sei, né? Fica aí uma reflexão que eu tava pensando hoje durante o dia. Até naquele esquema, ah, será que eu mostro lavando louça? Será que eu não mostro? Porque, tipo assim, em vídeos que tem mais pessoas, que tem mais coisa acontecendo, o lavar a louça é algo tão insignificante que a pessoa nem mostra num vídeo. Mas pra mim é algo que aconteceu no meu dia e que eu ia mostrar pra vocês porque era algo que eu estava fazendo, sabe? E não sei se deu pra entender, assim, a minha reflexão, mas era isso que eu tava pensando e que eu queria passar pra vocês. Se vocês acham realmente interessante o dia a dia de uma... tipo assim, de uma pessoa, né, que tem... só que tá sozinha, ou que não tem criança, ou coisa assim. Porque não tenho filhos, não pretendo ter filho esse ano, nem ano que vem. Então, muito menos terei filhos pra fazer YouTube, né, gente? Por favor. Mas, enfim, era isso, tá bom? Já falei até demais, agora eu vou me despedir e esperar meu marido, né? Porque, olha, se eu tivesse filho ia ser difícil, porque é 10 e pouco ele tá trabalhando. Mas não é todo dia assim, não. É só porque esse mês tá corrido mesmo. Um super beijo. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, por favor. Isso é muito importante pra mim, tá bom? Também deixa like aí no vídeo e me siga lá no Insta, que eu espero todo mundo lá no Instagram todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo.